Fala pessoal, sou o Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade, hoje segunda-feira, dia de um Top 5 e eu escolhi um tema muito legal, os grandes shows de despedida do rock eu escolhi esse tema porque ontem, dia 9 de agosto, no ano de 1986 o Queen, junto com o Freddie Mercury, se apresentou pela última vez é um show que aconteceu no Nebworth Park, inclusive ele está no nosso Top 5 é mais ou menos aquilo, show de despedida você fica às vezes a banda está doida para se separar, já está de saco cheio um do outro então ela mesmo anuncia, olha, vamos acabar, show de despedida, o fã já vai lá, assiste outras vezes não, o cara está lá no show, nem a banda sabe que é o último show da sua carreira e a gente sabe que esses shows acabam no futuro virando história e é mais ou menos essa história que eu vou contar no Top 5 agora 5. No dia 7 de julho de 1980, o Led Zeppelin fez o seu último show no Unspots Rail, na cidade de Berlim 3 meses antes da morte do baterista John Bonham os 4 integrantes, foi o último show da formação original do Led Zeppelin eles tocaram um set de 15 músicas pra você ter uma ideia do nível do repertório as últimas músicas foram Cash Me, Stay To Heaven, Rock'n'Roll e Rolala Love nada mal, né? 4. No dia 9 de agosto de 1986, no Nebworth Park, em Stavenage o Queen, em sua formação original, com Fred Mercury, subiu ao palco pela última vez o show fazia parte da Magic Tour Fred Mercury já estava infectado pelo vírus HIV ninguém sabia, nem os integrantes do Queen mas o Fred Mercury, no fundo, sabia que aquele seria o último show da banda e foi emocionante foram quase 150 mil pessoas tem algumas imagens na internet muito legais desse show ele encerrou o show com o IA The Champions com a manta lá da rainha, a coroa enfim, um momento especial último show do Queen com o Fred Mercury 3. Dia 29 de agosto de 1966, no Candlestick Park, em San Francisco último show dos Beatles, os 4 integrantes a banda durou mais 4 anos, mas eles cansados com o barulho do público eles queriam se dedicar mais aos discos em estúdio, fazer discos mais elaborados mas eles realmente não fizeram mais shows depois desse eles fizeram no telhado da Apple mas não era um show aberto ao público foi pra gravar um filme, um documentário enfim, é um show que todo mundo gostaria de ter estado foram 11 músicas, eles começaram com Rock and Roll Music terminaram com Long Tall Sally 25 mil pessoas testemunharam enfim, esse é o terceiro lugar do nosso Top 5 2. No dia 1º de março de 1994 o Nirvana fez o seu último show ele aconteceu no Terminal Ainz que fica na cidade de Munique e foi um show que muita coisa esquisita aconteceu a voz do Kurt Cobain falhou a luz, faltou luz duas vezes no meio do show a situação não estava mais legal tanto que o Nirvana cancelou toda a turnê depois disso foi a última vez que o Kurt Cobain subiu num palco o último show do Nirvana eles começaram com duas músicas do The Cars encerraram com Heart Shaped Box que foi a última música que o Nirvana apresentou ao vivo em algum show o show durou uma hora e vinte acho que eles nem tocaram tudo que tinham que tocar porque estava tudo muito esquisito e aí, o segundo lugar do nosso Top 5 o último show do Nirvana 1. O Grande Campeão no dia 25 de novembro de 1976 a The Band fez o seu show de despedido foi no Winterland Ballroom em San Francisco esse show está registrado foi o Martin Scorsese que fez a direção existe em DVD, Blu-ray essa casa de shows era uma das principais casas de show da Califórnia e também foi o local do primeiro show da The Band eles decidiram se despedir lá e é um show muito legal o CD é antológico o Blu-ray então nem se fala teve participação de um bando de gente legal como Eric Clapton Ringo Starr Dr. John Neil Young Ron Woods Stephen Stills pra mim um dos maiores shows da história do rock é um show que em breve eu quero fazer um vídeo só pra ele e por isso por essa importância toda pra mim o primeiro lugar dos shows de despedida do rock The Last Waltz da The Band então é isso pessoal esse foi o nosso Top 5 grandes shows de despedida do rock quero saber se você gostou e quero saber no comentário aqui embaixo qual show de despedida você gostaria de ter visto pode ter sido qualquer desses aqui que eu citei ou então pode ser show nacional por exemplo 14 de janeiro de 95 último show da Legião Urbana foi em Santos o Renato Russo fez o show deitado porque as pessoas estavam jogando coisa no palco então eu queria saber de você qual show de despedida que você gostaria de ter estado presente e amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade tchau